Já virou o queridinho dos bandidos, né? Furto de celular, por exemplo, é um crime que cresce cada dia mais no nosso país. Agora, um detalhe é, um levantamento mostra que, no Paraná, o furto de celular é o terceiro crime que mais cresce, o Paraná é o terceiro estado em que mais aumenta o número de furtos celulares. É isso mesmo, o maior aumento no número de furtos de celular, se a gente pegar do primeiro estado, vem Bahia, Rio de Janeiro, e aí já está o Paraná. Só no ano passado, um milhão de celulares furtados no nosso Brasil. E a pergunta que fica é, como se proteger dos criminosos? Vamos ver reportagem. Eles já são quase uma extensão do corpo. Ninguém mais imagina sair de casa sem o celular. Eu falo que é o meu marido. Não me abandona, esse não me larga. Tem contratos aqui, a gente às vezes até assina por aqui pelo celular mesmo, aquela assinatura digital. Então, como eu sempre estou lidando com negócios e com clientes, está tudo aqui. Aparelhos que são cada vez mais modernos e caros. Um doido passou no ponto de ônibus lá e fez conta que estava com o revólver, passa o celular, passa o celular. Não, bati na bolsa e falei, vem pegar. Aí ele saiu correndo. Os celulares têm sido um alvo constante dos criminosos no Brasil. Diariamente, câmeras de segurança flagram ações de bandidos em ruas, lojas, na porta de casa. Não há lugar seguro. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontou que quase um milhão de aparelhos foram furtados ou roubados no país em 2022. Dá uma média de 2.700 por dia. O Paraná é o terceiro estado que mais teve aumento no número de furtos e roubos de celulares. Só perde para a Bahia e para o Rio de Janeiro. Foi um salto de 34,8% em um ano. Passou de 30.576 para 41.526. Com índices tão altos, a preocupação com os dados que estão nos aparelhos também aumenta. Nas mãos de golpistas, os prejuízos são incalculáveis. Sempre atento, não dou mole. Sempre atento. É no bolso, é na bolsa? No bolso, sempre no bolso. Eu ando com ele direto na bolsa. Eu procuro não ficar tirando ele da bolsa em lugar público assim, porque todo mundo vê, né? Só em último caso. Já cheguei a perder o celular uma vez, mas aí depois com aquele negócio de procurar meu iPhone, né? Do telefone e tal, o sistema do telefone, consegui achar, liguei e aí eles atenderam e me devolveram. Foram honestos. Este consultor de segurança da informação explica que o ideal é se prevenir. A senha forte é o primeiro ponto. Se o dispositivo tiver o recurso da biometria, da reconhecimento facial, também, porque isso é mais um fator de segurança para a pessoa não ter acessibilidade no dispositivo, certo? Existem aplicativos gratuitos para ajudar a rastrear o celular roubado. E também apagar todos os arquivos do seu aparelho antes que o criminoso possa acessar. Além disso, é bom reforçar outros métodos de segurança das contas. Autenticação de dois fatores. Porque na hora que você vai entrar, ele vai te pedir uma senha em outro lugar. Se você não se reconhecer em outro lugar, ele não te autentica e não deixa você entrar. Então, esses seriam outros fatores quando alguém leva o seu dispositivo embora, falando fisicamente do dispositivo, certo? E essa dica serve também para quem nunca foi vítima de um crime. Os dados do seu celular podem estar expostos, mesmo com o aparelho guardado no bolso. As pessoas adoram clicar em links. Isso é um problema sério. Você recebeu um prêmio, ganhou alguma coisa, alguma promoção. Tem aqueles links meio duvidosos, vamos dizer assim. E as pessoas são curiosas, né? Querem clicar. A partir do momento que você clica nesses links, há uma grande chance de você trazer coisas indesejáveis para dentro do teu aparelho, do teu equipamento, certo? Então, esse é um dos pontos vulneráveis que é a hora que você abre a porta, na verdade, para a pessoa ou para quem está tentando acessar de fora, né? Foto de criança, meu conta banco, tudo aqui. Se eu perder, a minha vida está aqui. Foto de criança, meu conta banco, tudo aqui.